Hello pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Antonieta Marrone e eu tô aqui na cidade de Pontidera, na Toscana e a gente tá indo hoje conhecer uma cascata que fica próxima à cidade de Volterra e a gente parou aqui no supermercado pra comprar alguns lanches, alguma coisa que a gente vai comer lá, fazer um piquenique lá os beijos estão aqui e Paulo foi no supermercado agora e eu vou lá est, S.S. 67 10 por um quilômetro e mezzo 10 por um quilômetro e mezzo A CIDADE NOVA 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 E parte do caminho você tem que passar por dentro do rio, pelo convívio. E parte do caminho você tem que passar.